Olá, meus amores, tudo bem convosces? Hoje eu tenho mais um vídeo aqui no canal, mas vai ser trollagem, trollagem. Agora vocês vão ver aí, vai ser uma trollagem. Vocês, primeiro, não se esqueçam de deixar o seu like, acompanhar o vídeo, tocar aí no sininho, né, gente? Que isso não pode faltar de novo. Espera, espera que eu fiz de outra câmera. Gente, eu não sei mostrar isso. Não, não posso. Eu não posso, eu te mostro por aqui, ó, gente. Olha, vai subir, né? Gente, vai subir lá na naveira, eu não sei como, mas... Gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, toque no sininho... No Zito? Espera aí, Zito. Mas vamos só mostrar aí no Zito. Ela é uma amiga nossa que ele vem de doce, mas ele é muito chato. Desculpa, eu não quero assistir. Eu tô falando mais de você, Zito. Não sei por quê. Mas, que golpe? Olá, Zito. Fala oi pro nosso canal. Fala oi pro nosso canal. Oi. Quem é essa moça que tá segura nisso aí? Zito. Tá, gente, nós vamos... Nós vamos fazer trolagem. Trolagem. Então... Hã? Mas nós vamos fazer uma... Trolagem pro vídeo do... Fala oi pro canal. Oiê. Oiê. Tô fazendo um vídeo no canal. Tô fazendo um vídeo no canal do YouTube. Tô bem. Tô bem. Tô vendo o canal do YouTube. Tô bem. Gente, vamos fazer uma trolagem grande com o nome do YouTube. Vamos só...